Ricardo, chegou a hora, ao fim de tanto tempo, a nível nacional claro, sem fazeres rallies, já sentiste o pulso ao fiesta, já foste fazendo alguns testes, já reconheceste também este rally, estás mais nervoso ou menos nervoso que em outras ocasiões em arranques de temporada? Não, eu acho que não se pode colocar as coisas desta forma, mais ou menos nervoso, eu acho que é sempre um arranque, um arranque gera sempre alguma expectativa relativamente à competitividade que vamos ter face aos nossos adversários, um arranque é também uma situação que neste caso é um arranque 10 meses depois, isto é, a última vez que andei no Ford Fiesta R5 na Terra foi no Sata Rally Assur, portanto devolvidos de 10 meses, estamos de regresso aos comandos daquele fantástico carro, o teste que fizemos na passada sexta-feira correu bem, foi de certa forma um choque, porque as coisas acontecem todas a um ritmo muito diferente daquilo que tenho andado a fazer nos últimos tempos e portanto é evidente que foi-se melhorando a nossa prestação ao longo do teste, mas esperamos poder entrar no rally já com um bom ritmo, sabendo que é uma primeira prova e que não fizemos a quantidade de testes que se desejaria para entrar logo a 120%, mas acho que estamos bem preparados, estou a um bom arranque, também o campeonato é longo e esta é apenas a primeira prova. Este ano pode-se dizer que se calhar é com orgulho que também fazes parte de um campeonato como há muito não se via em Portugal, pelo menos nesta primeira prova, a ver vamos como é que as coisas depois se vão desenvolver, mas pelo menos avaliar pela lista de inscritos e sobretudo pela qualidade das máquinas que vão estar presentes, temos em perspetiva um rally verdadeiramente fantástico, porque estamos a falar de pilotos nivelados com grandes máquinas topo de gama no que respeita ao desporto automóvel. Eu acho que é um rally sem dúvida com um parque automóvel muito interessante, penso que a maior parte daqueles projetos carecem de confirmação a tempo inteiro, tal como o nosso, nós temos vindo a evoluir e nesta fase já temos praticamente assegurado a nossa presença em seis provas do campeonato, e continuamos a trabalhar com vista a obter parcerias que nos permitam estar a tempo inteiro e fazer todo o campeonato. Todas as pessoas que estão envolvidas no nosso projeto têm dado o máximo e os nossos parceiros têm feito um esforço significativo para que isso seja possível e estamos em crer que isso venha a acontecer, agora é de facto um arranque, como disseste bem, um arranque muito interessante, com várias viaturas da última geração dos rallies mundiais até, e portanto acho que no fantástico cenário, que são os troços de FAF, temos ingredientes para ter um bom arranque de campeonato e esperemos que a prestação da nossa equipe, enquanto representante da região autónoma dos Açores, seja uma prestação positiva. Não posso deixar também de dissociar, é uma luta que tu também tens tido ao longo de algum tempo, estes carros forçosamente levam mais gente aos troços, portanto vão ganhar mais visibilidade, porque as pessoas já estão fartas de ver e que não me levem a mal, mas Mitsubichis há muitos, não é? Como se sabe, e olhar e ver não sei quantas Fiestas, DS3, S2000, isso é o que as pessoas gostam de ver, ou seja, os patrocinadores também podem ficar contentes com este tipo de rallies, pelo menos com o retorno destes Serras de FAF? Aí tem sido esse o nosso esforço e é essa a nossa ambição sempre nos últimos anos, a tentativa de evoluir para carros mais recentes, sobretudo pela competitividade, e isso aplica-se quer ao Campeonato dos Açores, quer ao Campeonato Nacional, mas acima de tudo, e no caso do Campeonato dos Açores, é exatamente por esse efeito que estes carros causam nas pessoas, ou seja, é uma motivação extra, que, como disseste bem, aqui no nosso caso, estamos a 7 anos com o mesmo carro e, portanto, há pessoas que já nos viram fazer a mesma curva, o mesmo carro, da mesma forma, pela centésima vez, e acredito que isso não seja muito estimulante, de voltar sucessivamente a ver mais do mesmo. Agora, acredito que, no caso do Campeonato Nacional, com esse acréscimo de viaturas da última geração, haverá necessariamente uma maior mediatização da prova, consequentemente uma maior aproximação do público e esperamos que, pelo efeito multiplicador, também uma maior adesão dos meios de comunicação e, assim, termos uma melhor promoção do Campeonato e, consequentemente, haver outros parceiros e patrocinadores que possam integrar projetos do Campeonato e que seja possível, realmente, dessa fantástica lista de inscritos. Se for possível, continuar até o fim do Campeonato seria sendo vivido muito, muito bom, embora, infelizmente, isso não se tenha verificado nos últimos anos. Em 2013, a lista de inscritos do Serras de Fafes teve todos os nomes, quase, o nome do desporto automóvel dos últimos anos e, depois, não se confirmou a presença no Campeonato Internacional. Duas questões apenas para concluir, Ricardo. Do que já viste destes carros que vão chegar e olhando para este rally, onde é que achas que poderá estar a seta apontada neste rally, sabendo que, por exemplo, o José Pedro Fontes tem um carro novo e é muito rápido e, depois, João Barros, acho que ainda não parou de conduzir para aí desde há um ano e meio a esta parte, exceção feita ao período em que vendeu o Fiesta e arranjou outro, porque, de resto, tem feito rallies, repós-rallies, quase que consecutivamente. É um piloto com uma rodagem muito grande nesta altura. Eu acho que isso se reflete um pouco à nossa primeira questão. Isto é a primeira prova de um campeonato, que gera sempre expectativa, sobretudo para percebermos como é que estamos face à concluência. E, portanto, eu acho que todos aqueles que tiverem meios que lhes permitem lutar pela vitória têm que ser tidos em conta como adversários. Eu acho que nós estamos bem colocados para ter um bom desempenho, mas, efetivamente, mantenha-nos só de como é que os nossos adversários estarão neste momento. Portanto, cada um tem as suas mais-valias. As suas umas são instrumentais, outras são experiência, outras são rapidez. E, portanto, no meio deste caldo, depois haverá alguém que estará mais apto a vencer, sem esquecer a sorte, que eu acho que a sorte é uma coisa que nunca podemos deixá-la de par. Nós, no ano passado, neste mesmo rally, faltavam dois troços para terminar. Lideramos o rally desde o início e testimos com carta de partida. Portanto, rapidez não nos faltou. Penso que nada nos faltou naquele rally a não ser sorte. E, portanto, há que ver como é que as coisas correm. Vamos ter o número 5. Infelizmente, no SATA Rally a Sour não fomos muito felizes com o número 5, mas não vale a pena pensar muito nisso. São contas doutor Rosário. Do que já fizeste, porque já fizeste os reconhecimentos deste rally, o que é que encontraste nestes troços? Encontrei umas especiais fantásticas. O piso vai ser extremamente duro, sobretudo porque existem duas ou três classificativas que serão disputadas três vezes, por praticamente 70 automóveis, não é? E, portanto, isso vai desagradar imenso o piso. Vai ter muitos trilhos, boas são de fundos, que vão fazer os carros de freio e as equipas também. Mas nos reconhecimentos estava tudo impecável, o tempo esteve fantástico e, portanto, adivinha-se tudo bons ingredientes para um bom início de campeonato.